Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Mas você anda sem dúvida bem zangada Ou está interessada em fingir que não me vê Você que atende ao apito de uma chaminé de barro Ou que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro Você no inverno Sem meias vai pro trabalho Não faz fé no agasalho Nem no frio você crê Mas você mesmo Artigo que não se imita Quando a fábrica apita Faz reclame de você Nos meus olhos você lê Que eu sofro cruelmente Com ciúmes do gerente impertinente Que dá ordens A você Sou do sereno Poeta muito soturno Vou virar guarda noturno E você E você Sabe por quê Mas só você não sabe Que enquanto você faz pano Faço junto do piano Esses versos Pra você Três apitos Noel Rosa Tchau 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 Tchau